Rapaziada, fala de qual porquinho desse vocês mais gostou aí e deixa o like se você gostou de algum desses daí, é nóis, tchau! O que é isso? E on and on, we'll go E on and on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on Então, rapaziada, vem pro vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal, rapaziada Se vocês quiserem que eu compre algum porquinho Fala aí nos comentários, é nóis, falou!